A hora que a polícia já está no caso e vai ouvir, estou desenvolvido, mas o negócio mais certo é, rapaziada, acalmar os anos, vizinho, não pode brigar de jeito nenhum e vamos parar com essas encrencas aí na cidade de Paissandu. Mochilin que chamando, vem comigo. Mochilin que chamando, a Letícia está me chamando ao vivo para falar sobre as doses de vacina da Covid que podem ser jogadas fora porque está chegando o prazo do vencimento. Eu falei 26 mil que me passaram a manchete, é mais ou menos esse tanto aí ou é menos, Letícia? Boa tarde, Salsicha. Boa tarde a todos. Na verdade, são quase 20 mil, 19 mil e 800. Mas antes da gente falar dessas vacinas, eu quero relembrar a notícia que a gente deu ontem aqui no programa, que é em relação ao mutirão que começou ontem e vai até sexta-feira. Esse mutirão é para incentivar as pessoas a procurarem 12 UBSs que estão com um horário diferente e tomar a vacina contra a Covid-19. Mas eu vou conversar agora com a Edilene Góes, que vai explicar para a gente um pouquinho melhor ainda sobre esse mutirão. São 12 UBSs. Quais os horários de funcionamento? Além das outras unidades, porque nós estamos com praticamente 32 unidades vacinando, né? Nós temos essas 12 unidades com horário ampliado até as 20 e 30 horas. Então, elas seguem a programação durante o dia e também a extensão para o horário noturno, para oportunizar que essas pessoas que estão com a vacina em atraso, ou as crianças que ainda não foram vacinadas, porque nós começamos a vacinação das crianças de 3 e 4 anos na semana passada, para que elas sejam levadas pelos seus pais responsáveis e também fiquem em dia com a vacina contra o Covid-19. O público para tomar a quarta dose foi ampliado. Semana passada foram duas ampliações deste público, mas mesmo assim está tendo pouca procura? Sim. Nós fizemos um levantamento há quatro meses atrás. Nós já tínhamos mais de 55 mil pessoas que receberam dose de reforço. Ou seja, nós temos mais de 55 mil pessoas aptas a receber a quarta dose. E aí nós fomos baixando a idade, né? De 40 para 35, de 35 para 25, de 25 para 18. E mesmo assim a gente não viu o resultado. As pessoas não estavam procurando pela vacinação. Então, essa proposta dessa semana até sexta-feira, 12 unidades abertas até as 20 e 30, é para oportunizar a atualização do esquema dessas pessoas. Edilene, por que vocês acham que a Secretaria acredita que esse pessoal não está procurando para tomar a quarta dose? E qual que é a importância de tomar essa dose de reforço? Nós precisamos manter a população vacinada com todas as doses que o Ministério da Saúde tem indicado para que a gente não veja novamente o cenário do ano anterior. E a gente, infelizmente, está vendo os números de casos de Covid aumentar novamente. Então, as pessoas precisam olhar para a carteirinha de vacina. Já deu os quatro meses? Venha se vacinar, venha se proteger, porque a gente sabe que mesmo estando vacinado, a gente ainda pode adoecer. Tudo bem que seja de um quadro mais leve, mas a gente ainda pode adoecer. Então, se eu posso me prevenir, porque vacina é prevenção, tem que ser antes de adoecer, por que eu não vou fazer isso? Quatro meses passa rápido. Então, às vezes, as pessoas estão esquecidas, não olharam para a carteirinha, e já estão, às vezes, atrasadas há cinco, seis meses. Então, a gente pede para que as pessoas peguem a carteirinha de vacina, olhe quando foi a sua dose anterior, e venha, principalmente, se esse intervalo já for bem superior a quatro meses. Nesta época do ano, é normal as pessoas estarem com secreções, espirros, tosses. Será que, por conta desses sintomas, as pessoas estão mais receosas? Na dúvida, se podem tomar a vacina ou não? Olha, se a pessoa tem uma suspeita alta de que pode estar com Covid, é importante ela respeitar o intervalo, fazer o teste, confirmando que não é Covid, ela deve se vacinar imediatamente, mesmo tendo esse sintoma gripal, tá? Se ela estiver com Covid, receber a vacina, sem saber que está doente, a vacina vai fazer efeito, mas provavelmente num grau menor. Mas pode acontecer dela se vacinar hoje, de repente, amanhã, o sintoma se agravar, e ela testar positivo para Covid. Mas ela já está vacinada, essa dose é considerada válida. Por isso que a gente pede para que as pessoas busquem a carteirinha de vacinação, olhem quando foi a dose anterior, porque, como você mesmo disse, nós ampliamos ao máximo para a quarta dose. Então, as pessoas com 18 anos ou mais, desde que já tenha quatro meses da dose anterior, já podem receber dose de reforço. Esse mutirão que está sendo realizado esta semana, além de incentivar a população a tomar esta quarta dose, é também para impedir que o máximo número de vacinas vencerem, porque parece que tem vacinas aí que estão para vencer, né, Edilene? Sim, nós temos esse lote grande de vacina Pfizer, porque a vacina Pfizer, quando ela sai de Curitiba, o vencimento são 31 dias após o descongelamento. Então, se nós não tivermos a procura da população até na sexta-feira, que é a data de vencimento dessa vacina, infelizmente nós vamos descartar. Então, o mutirão, com 12 locais abertos até as 20h30, é pensando nesse acesso das pessoas, alertando, porque tem muita gente com dose atrasada, e também oportunizando a vacinação das crianças, que a gente começou recentemente crianças de 3 e 4 anos. Então, vai a criança, o pai, a mãe, o vô, o tio, todo mundo que tiver com vacina por fazer, até sexta-feira, na unidade mais próxima de casa, que são 12 unidades que nós temos abertas aí para vacinação. Quais são essas unidades? Vamos reforçar. Alvorada 3, Cidade Alta, Grevilhas, Guaia-Pó-Requião, Império do Sol, Industrial, Mandacaru, Olímpico, Pinheiros, Tuiuti, Zona 7 e Policlínica Zona Sul. Então, nós temos unidades praticamente em toda a cidade, a pessoa pode verificar o que fica mais próximo de casa, leva carteirinha de vacina, documento com foto e CPF, inclusive das crianças. E um detalhe bem importante é que não há mais intervalo entre vacina COVID e qualquer outra vacina, inclusive para a criança. Então, a criança pode receber vacina COVID, mesmo que tenha recebido alguma outra vacina do calendário básico de vacinação. Perfeito. E para a população ficar, então, mais tranquila também, esse mutirão também serve para as outras doses, quem ainda não tomou a primeira, a segunda, a terceira e até a da gripe, né? Sim, esse horário estendido, essas 12 unidades também estão fazendo vacina contra a gripe e todas as doses a partir de 3 anos de idade. Caso essas vacinas que estão para vencer, elas passem, né, deste prazo do vencimento, tem alguma previsão para a chegada de novas vacinas? Não, nós temos lote de outra validade, então a gente vai continuar vacinando normalmente, né? Esperamos não ter que descartar doses. A ideia é não perder essas, né? Sim, a ideia é esse horário estendido, né? E esse alerta da população para que a gente não tenha que descartar doses, uma vez que Pfizer era uma das vacinas mais procuradas pela população no início da vacinação. Com certeza. Muito obrigada, Ediline, pelas suas informações. Então, tá aí, fica o convite. Até a sexta-feira, das 9 horas da manhã até as 8 e meia da noite, está acontecendo a aplicação da vacina contra a Covid-19 e também contra a gripe. O pessoal tem que aproveitar essa oportunidade. Salsicha? Eu precisava fazer uma pergunta para a Edilene. Você tem como colocar o retorno e fazer uma pergunta para a Edilene? Uma pergunta que eu fui orientado e agora eu quero tirar a dúvida com a Edilene, que a Edilene sabe de tudo e de vacina. Ô, Edilene, deixa eu tirar uma dúvida porque eu tive uma orientação e eu quero saber de você porque eu acho que teve outras pessoas que teve o Covid igual eu, que pode ser que teve essa mesma orientação. Eu tive o Covid não faz nem um mês. Hoje faz em torno de um mês. E como eu tive o Covid, a pessoa da saúde me orientou, porque falou para mim, Salsicha, como você teve o Covid, você vai estar imune por causa do vírus da Covid durante 3, 4 meses. Então, se você quiser deixar para tomar vacina daqui 3 meses ou 4 meses, você pode deixar. Quem me orientou foi uma pessoa da saúde, entendeu? E qual que é a orientação? Eu posso tomar vacina agora? Eu espero esse prazo ou não espero? Porque agora teve uma outra onda de Covid. Então, pode ser que o povo não está procurando também, porque veio essa orientação para outras pessoas. Qual que é a opinião sua que mexe com vacina isso aqui em Maringá? Bom, Salsicha, em relação à vacinação, a gente não faz essa orientação. A gente faz a orientação de que, se a pessoa teve o quadro de Covid, ela deve respeitar o intervalo de 30 dias do seu resultado para receber uma dose de vacina contra o Covid. Então, na parte de vacinação, a gente não faz essa orientação de estender a dose que você deve tomar nesse momento. Edirene, para evitar esse desperdício dessas vacinas, evitar que elas acabem vencendo e não sejam aplicadas, tem como distribuir para outras cidades, outros distritos aqui de Maringá ou até mesmo aqui perto da nossa cidade, para não perder essas vacinas, como disse, a Pfizer é a mais procurada? Na verdade, os municípios ao nosso redor também estão com esse mesmo cenário, tanto de Pfizer quanto de AstraZeneca. As nossas outras unidades que não estão com o horário ampliado, estão vacinando até as 16 ou até as 17 horas, também estão com as vacinas disponíveis. Então, é um cenário não só do município de Maringá, mas também da nossa região. Perfeito. Mais alguma pergunta, Salsicha? Não, a orientação dela foi especial. Então, eu como tive Covid, agora está vencendo o prazo de um mês que eu tive a Covid, então agora eu vou tomar a vacina, porque ela falou assim que pode tomar depois de 30 dias. Então, eu acho que alguém está falando aí para as pessoas, inclusive falaram para mim, né? Então, eu vou pelo que a Edirene está falando. Então, se espera 30 dias, depois que você teve, passou a semana lá que você teve a Covid, conta 30 dias e depois você já pode tomar a vacina. Muito obrigado, Letícia, com as informações ao vivo sobre a vacinação aqui para Maringá. e vou... E...